Recentemente eu fui visitar mais uma inovação da cidade de São Paulo, chamada BigTainer. Como você vê, é um dispositivo que é aberto por cartão digital distribuído às famílias, que depositam o resíduo sólido nesse compartimento, e ele vai para o subsolo, justamente num container, que já tem uma máquina compactadora embaixo, e que avisa a operadora quando o container está cheio, justamente para ser substituído como se fosse um refil. Aí é o mecanismo de troca, você aciona, ele acende, é substituído, e depois baixa um vazio para uma nova rodada de compactação. Isso evita pontos viciados na cidade toda, e a gente está começando pela periferia, onde o problema é mais grave, mas pode ser colocado na cidade inteira.